Valeu, a culpa é minha, todos contavam comigo, seus gritos de desespero ecoam na minha mente, seus postos em branco, me adormento todos os dias. Não se culpem, você tentou salvar todos, foi um acidente, eu preciso te ajudar. Não, tente confiar a minha mente! Você, todos e eu quem vai! Eu sou o que eu tenho, eu sou o que eu tenho, eu sou o que eu tenho, eu sou a minha espelha, eu sou a minha espelha! Come on! Eu sou o que eu tenho, 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 eu sou o que eu tenho